Olá meu irmão, meu irmão, você que está aqui em Belém do Pará, você que está fora, hoje o convite é para você e para a sua família. Eu, parecido, estarei fazendo um grande show com a minha banda na Praça Santuário, na Concha Cusca, a partir das 20 horas. Um grande abraço, Deus te abençoe muito, fique com Deus.